Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Como explicar a uma criança pequena que um colega de escola morreu? Ou seja, falar-lhe da morte de uma criança como ela, da mesma idade. Olá, Eduardo. Boa tarde. Olá, Jadito. Para acabar a semana, temos aqui um tema nada fácil. Há alguma estratégia que podemos usar para falar com uma criança? Neste caso, a ouvinte que nos escreveu fala de uma criança de 4 anos, cuja amiguinha da escola faleceu. Aos dito 4 anos já é uma criança muito pequenina, muito pequenina, muito pequenina. Não quer dizer que esteja por inerência distraída em relação àquilo que se passa, mas é evidente que qualquer explicação mais palpável, mais compreensível aos olhos dos pais, pode não só não chegar, como em muitas circunstâncias, trazer mais ruído do que propriamente esclarecimentos a uma criança. É evidente que a questão que se põe, já conversámos dela há uns tempos atrás, tem sempre a ver com uma questão tão simples quanto, mas, afinal de contas, se os pais estão presentes para tudo e para mais alguma coisa, e protegem, sejam quais forem as circunstâncias em que os maus se atravessam no caminho, ou que os pressaltos, entretanto, aparecem, porque é que há crianças cujos pais não são capazes de lhes pôr a mão por baixo e impedir que alguma coisa como esta, tão trágica, possa acontecer. Não adianta muito estar a falar ao pormenor da morte. Às vezes ganhamos mais em falar de uma forma um bocadinho mais aberta, com uma focagem mais ampla e, portanto, deixarmos claro, por muito que uma criança, de alguma forma, não o aborde, e note-se, o facto de não abordar, não significa que não esteja mais ou menos presente o receio ou a dúvida sobre tudo o que aconteceu, mas se mãe ou pai, de uma forma serena, mas muito clara, olhos nos olhos, lhes for recordando, sempre que for indispensável, que não deixam que nada lhe aconteça, estão, no fundo, nas entrelinhas, sem abordar de forma muito explícita o que está a acontecer, estão, no fundo, a explicar que, se porventura de passar pela cabeça o medo de vir a acontecer qualquer coisa de semelhante contigo, esquece-se, porque nós estamos cá e jamais permitiremos uma coisa dessas. Portanto, se deixarmos isto nas entrelinhas e se isto for feito com uma determinação clara, qualquer criança, por mais pequenina que seja, sente ali para-choques, airbags e tudo aquilo que é indispensável em relação a uma circunstância como esta. Mais pormenores sobre aquilo que pode ter acontecido? Não, porque, no final de contas, os ganhos não são acompanhados por um volume de custos que, inevitavelmente, vem a seguir, porque, em vez de tudo isso deixar mais segura, vai levantar ainda mais poeira, o que vai fazer com que ela fique sem perceber alguns aspectos e, portanto, em consequência disso, mais assustada, como não podia deixar de ser. É mais difícil fugir ao tema se se tratar da morte de um familiar, mesmo que seja mais velho, e aí, mais cedo ou mais tarde, tem de se enfrentar o tema. Aqui, a fuga, o contornar da questão pode ser uma solução? Ou, pelo menos, responder só àquilo que a criança perguntar? Bruno, veja, estamos a falar de uma criança muito pequenina. Volto a dizer que, por ser muito pequenina, não quer dizer que esteja alheia a tudo aquilo que se passa à volta dela e, portanto, em consequência disso, não resiste aquilo que anda no ar. Sobretudo porque, em boa verdade, ela vai sentindo a reação das pessoas à volta dela e, como se compreende, no jardim de infância, para não irmos mais longe, as pessoas estarão completamente feitas em fanicos e os próprios pais. Pondo-se no lugar dos pais que perderam aquele filho, evidentemente, que vão ser mais cuidadosos, mais atentos, ficam com um olhar, com uma tonalidade um bocadinho mais sombria. E as crianças são muito boas a detectar esses sinais. São absolutamente notáveis. Tem uma espécie de radar de última geração no nariz que apanha isto tudo, 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 tudo e que, inevitavelmente, faz com que reajam à pele. Agora, evidentemente, que quando é um avô, tem um outro valor. Claro que este avô pode ser uma pessoa preponderante na vida dela e continua sem perceber o óbvio que é, vamos, se aquela pessoa era tão preciosa, tão indispensável na minha vida, como é que teve a ousadia de morrer? Ou seja, como é que teve a ousadia de se ir embora, sem sequer descer embora e depois sem sequer despedir de mim? Porque quando é uma criança pequenina é como se, de repente, tudo aquilo que era impensável se tornasse possível. E isso assusta-me mais do que qualquer outra coisa. não pode haver aqui uma estratégia de alguma forma, dizendo isto de outra forma, mentir à criança. Como por exemplo? Por exemplo, dizer que mudou de escola. Mudou de escola. Ah, não. Não. Mas, dito, sabe porquê? Porque... Era mais fácil. Engraçado que se tenham lembrado da mesma justificação. Mas, dito, era mais fácil para nós, não é? Claro que era mais fácil para nós. Como se, de algum modo, isto não estivesse na agenda. Mas não se esqueçam que, no fundo, nós estamos a falar de um grupo de 18 ou 20 meninos. Uns têm quatro, outros já estão em cima de cinco. E que ouvem coisas... Desculpe interrompê-lo, Eduardo, que também ouvem coisas diferentes. Diferentes em casa. Em casa. Claro, inevitavelmente. Mas sempre, Bruno. O que faz com que depois o recreio seja ali aquela zona onde, aparentemente, não se passando nada. Às vezes até parece que só estão a brincar e não conversam uns com os outros. Põem tudo isto a sufrágio. E o que às vezes dá, quando se trata de, sei lá, de saber de onde é que vêm os bebés ou de outras coisas do género, dá ali respostas que são embaraçosas para os pais, mas que são uma eragem, porque, no fundo, têm a ver com o modo como um bebê vai ali ter à barriga da mãe. Outra coisa completamente diferente tem a ver com estas explicações que uns pais deram e outros não, que uns pais tentando justificar, arranjaram ali uma dor de cabeça, porque as justificações, em vez de esclarecerem, só complicaram. E, portanto, isto tudo seria muito pior porque, no final, não teríamos um pai e uma mãe que, no fundo, estavam ali para corresponder ao que fosse preciso. Estavam ali também, naquelas circunstâncias, para serem um bocadinho mentirosos, mesmo que aquela mentira pudesse ser, de certa forma, piedosa. Piedosa, claro. Mas nós não ganharíamos porque, a prazo, enfim, perder créditos de confiança por parte de um filho tem depois faturas tão elevadas que nem sequer é razoável pensar. Mas, para uma criança desta idade, a morte é ainda uma abstração? Não. Já não? Já é algo concreto e real? Não, eu ia dizer que é muito bonita a maneira como elas verbalizam isto e, ditos desta maneira, pode parecer quase um distanciamento em relação àquilo que elas sentem, mas é bonito da maneira, da forma simbólica, como elas percebem. Elas têm a noção do que é morrer. Elas têm uma noção muito clara do que é morrer. E, portanto, nessas circunstâncias, elas são muito menos pequeninas do que, em muitas circunstâncias, nós gostaríamos que elas fossem. É claro que acontece como nós, que somos pessoas crescidas, quando um colega nosso morre e é um rapaz da nossa idade, como tantas vezes ouvimos, por exemplo, o nosso pai dizer em relação a alguém que tinha 70 anos, mas quando algum amigo nosso morre e, portanto, a morte bate à porta ali mesmo ao nosso lado, é evidente que nós todos balançamos muito porque nos colocamos naquele lugar. Como as crianças têm cada vez mais o privilégio de se confrontarem com a morte o mais tarde possível, porque, no fundo, a mãe e o pai estão vivos, a taxa de mortalidade não é aquele furacão que é noutras circunstâncias, porque, felizmente, elas são poupadas a conflitos, a guerras e outras coisas do género. Evidentemente que muitos de nós temos o imensíssimo privilégio de viver com a morte, com a ideia de morte, que está sempre lá, mas é tão distante que às vezes há pessoas que aos 30 ou aos 40 ainda não perderam ninguém significativo, que é uma coisa verdadeiramente fantástica, quando ela bate mesmo ali à porta e nós percebemos que foi alguém da nossa idade, pequenino, e que afinal nós não estamos, não temos o direito de estar tão descontraídos, porque pode haver alguma coisa muito má que venha lá nos roube e a nossa mãe e o nosso pai não sejam capazes de fazer nada para obstaculizar aquilo que aconteceu, uma criança fica logo mais pequenina ainda e portanto elas se sentem sem dúvida nenhuma, não é tão abstrato assim, agora lá está a password é bom, e no limite a mãe e o pai vão morrer, a resposta por mais mentirosa que possa parecer é não, fiques preocupado que a mãe e o pai estão sempre aqui ao pé de ti, o que não é tão mentira assim, porque mesmo que não estejam em corpo, estão ali à solta dentro de uma criança com tudo o que lhe deram, mas a outra resposta que elas esperam perante uma circunstância como esta é pô, e se fosse comigo isto poder-me acontecer e a password é descansa porque a mãe e o pai não deixam nunca que nada aconteça. Nessa tónica mais positiva acabamos o programa de hoje voltamos para a semana até lá ouça-nos em podcast também no site observador e escreva-nos para eduardo sá arroba observador ponto pt bom fim de semana Eduardo um grande abraço e obrigado bom fim de semana Eduardo um abraço grande este programa tem o apoio da chamir optical visão profeita toque pessoal tchau tchau